Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender uma coreografia de danças urbanas, onde vai ser trabalhado a nossa coordenação motora, a memorização nossa e também uma forma da gente se divertir nesses momentos que a gente está em casa aí, tá? Convide a família, convide o papai, convide a mamãe, vamos fazer aula junto, não esqueça de se hidratar, tá? E é isso, vamos lá e vai ser uma aula muito legal. Vamos alongar, abre os braços, entrelaça os dedos, empurra lá em cima, desculpe a meia ponta, relaxa o braço direito, trocou, Em cima agora atrasa a cabeça, pega o que se vê no cachorro, Ok, do outro lado, Ok, ombro para trás, Relaxa, relaxa o ovo, Pra frente, Ok, abre os braços novamente, Vamos do lado e para o outro, pensa só em deslocar o tronco, Ok, agora a cintura, Um lado e para o outro, Ok, roda a cintura e o tronco junto, E quando a cintura vai para a frente e o tronco vai para trás, Outro sentido, Quando o tronco vai para trás e a cintura vai para a frente, Ok, O joelho tem que abrir, Afasta as pernas, Deixa o joelho indo para a lateral, Balançou, Ok, Tica os joelhos, Relaxa o tronco lá embaixo, Balançou o tronco, Ok, Ok, A mão esquerda na perna direita, Ok, Agora a mão direita na perna esquerda, Ok, Ok, Foi lá na direita, O joelho direita não passa da ponta do pé, Perna esquerda esticada, Alonga a coluna, As duas mãos ao chão, Pode ser na frente, Do outro lado, Ok, Fechou, Fechou, Fechou a perna com a perna, Relaxa o tronco aqui embaixo, Desenvolou, Puxou, Puxou a perna direita atrás, A outra perninha, Ok, Pula para um lado e para o outro, Vamos aquecer um pouquinho, É bem rapidinho, Calca a perna lá no bumbum, Lá atrás, Isso, Agora o joelho na frente, Ok, Deu para alongar, Deu para aquecer, Agora a gente vai começar a nossa coreografia, Tudo bem? Vou explicar bem devagar, Para que todos e todas entendam, E depois a gente faz na música, Tá bom? Vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer, Vou pegar minha perna esquerda, E vou cruzar ela na frente da direita, E, Como se fosse um 4, Daqui eu vou abrir as duas pernas, E vou fechar, Isso aí, De novo, 7, 8, Cruzo, Abre e fecha, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, Meus braços irão abrir, Junto, Quando eu cruzar minha perna esquerda em cima, 1, E, 2, Quando eu abrir as duas perninhas, Eu vou simplesmente descer os braços aqui, 7, 8, Ó, 1 e 2, Aqui eu vou fazer dois balanços para trás, 3 e, 4, Meu braço, Sobe, Desce, Sobe, Desce, Meu tronco vai para trás, Volta, Para trás, E volta, Para ver se meu tronco vai para trás, Meu joelho lá embaixo flexiona, Traz, Volta, Traz, Volta, Isso aí, Então fica assim, ó, 1 e 2, 3 e 4, 5, De novo, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, Ok, Se estiver rápido, Pausa o vídeo, Volta ele, E aprenda aí, Pode ficar bem tranquilo aí, Fica à vontade, tá bom? Vou continuar, 7, 8, Faço, 1 e 2, 3 e, 4 e, Vou abrir, Esquerdo, Direito, E vou guardar, Meu braço sai de dentro para fora, De dentro para fora, E de fora para dentro, Como se estivesse guardando minhas mãos dentro do meu bolso, Então eu faço, Esquerdo, Direito, E voltei, A perna vai ser do mesmo lado do braço, Eu vou abrir, Esquerda, Direito, E fechar as duas quando eu guardar, Então eu faço uma base aqui, Plano médio, E, Fecho, 7, Só isso, 7, E, Fecho, Isso aí, Então fica assim, 1 e, 2, 3 e, 4 e, 5, 6, 7, Agora é muito fácil, Vou abrir, Esquerda, Direita, No final, Eu fecho um oitavo aí, A contagem fica assim, Faço, 1 e, 2, 3 e, 4, 5, 6, 7 e, 8, Então eu faço, 1 e, 2, 3 e, 4 e, 5, 6, 7 e, 8, Vem comigo mais uma vez, 5, 6, 7, 8, 1 e, 2, 3 e, 4 e, 5, 6, 7 e, Ok, fácil né, Daí, vou fazer o seguinte, ó, vou bater meu calcanhar lá esquerdo, E, Volto o pé todo no chão, E vou avançar a esquerda um pouquinho só aqui, A direita, desculpa, 7, 8, Ó, Esquerda, Volta, Direita, Isso aí, De novo, 7, 8, Ok, Eu não tô de lado né, Eu fiz, E, 8, Eu vou virar de lado aqui, batendo o calcanhar, E, A, A, Meu braço, Ele também vem de dentro pra fora, Minha mão esquerda, Minha mão direita vai abrir lá, Como se eu estivesse falando stop, E minha mão esquerda vai vir pra trás da minha orelha aqui, Mais uma vez, ó, 7, 8, Vem de dentro, E, E agora eu vou voltar, ó, E, Mesmo caminho, Ou seja, Minha mão direita vai lá pra frente, Stop, Minha mão esquerda vai como se estivesse defendendo minha orelha aqui, ó, Tudo bem? E eu volto pro lugar, Eu faço isso junto com o calcanhar, ó, Saio junto com o calcanhar, E volto, Com as pernas, De novo, 5, 6, 7, 8, A, Mais uma vez, 7, Tô de frente, 7, 8, Virei, ó, A, A, E aí eu fico virado lá pra direita mesmo, tá bom? O que acontece? Eu faço uma torção mesmo, ó, Eu faço 5, 6, 7 e 8, Torço, Daqui, vou puxar meu ombrinho esquerdo duas vezes Acentuo o ombro esquerdo duas vezes 7, 8 Eu vou trazer a minha perna esquerda junto E vou alinhar ela fechadinha com a direita Mais uma vez 7, 8 Isso aí Então eu fiz lá E 8, passo 1 e 2 Puxo 3, puxo 4 Ok Vamos do início, só para a gente entender como é que fica Vamos lá 7, 8 1 e 2 3 e 4 E 5, 6 7 e 8 1 e 2 Puxo 3, puxo 4 Ok Eu estou olhando para a câmera para ensinar para vocês Mas nosso olhar fica virado para a nossa direita também Eu fiz isso e fico virado para lá Ok? Tudo bem? Mais uma do início Vai lá 5, 6, 7, 8 1 e 2 3 e 4 Faço 5, 6, 7 e 8 Faço 1 e 2 3 e 4 Sim ou não? Nesse 3 e 4 Meu ombro Os dois mexem, né? Meu esquerdo sobe Mas o meu direito também desce Pã, pã, pã Ok? Tá? Se estiver muito rápido Só pausa o videozinho Vai lá do início Tenta entender os movimentos aí E a sequência Tudo bem? Então tá Vou fazer mais uma do início E eu vou continuar mais um pedacinho Para a gente fechar essa oitava aí também Vem comigo Vai lá 5, 6, 7, 8 E 1 e 2 3 e 4 Faço 5, 6, 7 e 8 Vira 1, 2, 3, 4 Tudo bem aí? Eu vou fazer isso aqui Vou virar de frente só para ensinar Meu braço direito E Agora meu braço esquerdo vai subir aqui A Na hora que esse braço esquerdo subir Esse meu braço direito vai descer E E E agora eu vou empurrar essa minha mão esquerda para baixo A Então eu faço Direita Esquerda E desci 7, 8 7 e 8 Ok? Meu tronco vai 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 junto com meus braços Olha 7, 8 Meu tronco acompanha os meus braços O que eu faço com as minhas perninhas? Juntei aqui A A A Assim Daqui Eu vou pular lá E Vou empurrar E Na hora que eu empurrar para baixo Eu vou subir minha perna direita Aqui A Sim ou não De novo 7, 8 Pulei e abri as duas pernas Fui com o tronco para trás Subi minha mão esquerda Agora eu vou descer minha mão esquerda e subir minha perna direita A Mais uma vez 7, 8 Pulei e abri as duas pernas Meu tronco faz isso Para frente e para frente Para frente e para frente 7 Com os bracinhos do tronco e a perna 7, 8 E E Eita Isso aqui é um pouquinho difícil mesmo Mas com o tempinho aí Só pegar Que vai dar para fazer Tá bom? Daí Vou continuar Fiz lá 3 E 4 5 E 6 Daí Estou aqui Minha perna direita vai lá para trás E Vou cruzar Meus braços eu vou fazer um quadrado aqui A Ok? Agora eu vou trazer minha perna direita Alinhando junto com a esquerda e apontando para frente aqui Fazendo o número 1 Agora eu vou puxar isso aqui Como se eu estivesse querendo cair para frente Só que eu não vou cair Tudo bem? Vem comigo Então eu fiz aqui 3 E 4 Faço 5 E 6 7 8 E Então eu puxo bem no E aí Tudo bem até aí? Vamos devagar mais uma vez isso aqui Vou daqui Do início do oitavo 7 8 1 E 2 Puxo 3 Puxo 4 Faço 5 E 6 7 8 E Ok? A minha cabeça vai voltar para frente quando eu fizer esse soquinho aqui Eu não falei que a gente fica virado lá para a direita? Eu vou virar para a direita E Puxo Puxo virado para a direita Agora eu vou virar para a frente E A A Perna atrás Apontei Puxei Desequilibra aí o peso para a frente Tudo bem até aí? Vamos ligar isso aqui E daí a gente faz esse pedacinho só na música E eu vou explicar devagar de novo antes da gente ir para a música 7 8 Como eu disse Desci Fechei Faço Subo Desço Subo Desço Sempre na lateral do corpo aqui que sobe E daí eu vou abrir Esquerda Direita Estica os braços Guarda tudo Para dentro Eu vou abrir Esquerda e direita Daí eu venho E A A Lembra que a visão está lá, tá? Puxei E puxei Voltei para a frente agora a cabecinha E E A Fui lá atrás A Apontei Puxei Desequilibrei o peso Isso aí Tá? Eu vou contar agora na música Como que a gente vai conseguir colocar isso em sequência E quais as velocidades que a gente utiliza, tá bom? Eu penso assim Eu faço Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Pauso 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 Rápido, rápido A A A I Ananana I Ananana Ana Ananana Vou contar agora Cinco Seis Sete Oito E Um E Dois Três E Quatro E Cinco Seis Sete E Oito E Um E Dois Três E Quatro E Cinco E Seis Sete Oito E Ok? A gente vai só avançar pra frente aqui, ó Só pra gente finalizar Só no quatro Eu faço Cinco E Seis Sete Oito E Um Dois E Três Eu faço E três Esquerda e direita Um Dois E Três Ok? Pode cair tranquilo aqui, bem confortável Do jeito que você achar melhor pra você Tudo bem? Vou colocar na música E daí a gente faz esse pedaço Eu continuo mais um pouquinho E a gente encerra a aula Tudo bem? Vamos fazer na música Vamos lá, vai Quatro Três Dois Um E Um E Dois Três Três Quatro E Cinco Seis Seis E Dois E Um E Dois Três Quatro E Cinco E Seis 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 Mais uma vez, pode ser? Vou voltar aqui Vamos mais uma vez e a gente continua depois a coreografia, tá? Caprichei, vai lá Cinco Seis Seis Dois Seis Um E Dois Três E Quatro E Um 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 E Um Três Quatro Três Cinco E Seis Sete Oito E Três Ok? Vamos continuar aqui Paramos aqui Fizemos Um E Dois Três E Quatro Cinco E Seis Sete Oito E Duas Vezes Esquerda Opa, errei Vai mais uma vez Sete Oito E Um Dois Arararara Isso Isso aí Faço Esquerda Direita Esquerda Duas Vezes Direita Esquerda Direita Duas Vezes E E Vamos parar Com essa perna Aqui No alto Tudo bem? Então vamos ligar lá Fiz lá Um E Dois Três E Quatro Cinco E Seis Sete Oito E Eu começo a desequilibrar no E Oito E Um Dois E Três Começo Quatro Cinco Seis E Sete Oito Um Dois E Três Os braços Nesse passinho aqui São confortáveis Do jeito que você achar melhor Do jeito que você achar mais confortável Para você fazer Tudo bem? Continuando Terminei com a perna direita no alto Eu vou pisar ela E vou abrir meus Meus dois bracinhos aqui Vou levar minhas duas mãos para frente E vou balançar assim Balança E volta Sete Oito Balança E volta Eu deixo meu peso desequilibrar para frente Em cima da minha perna direita Balança E volta E vou repetir a mesma coisa para a esquerda Balança E volta Piso Piso Ok? Então eu fiz lá Comecei Parei Abri Fechei Abri Fechei Piso Piso Ok? Mais uma vez Cinco Seis Sete Oito E um Dois E três E quatro Cinco Seis E sete Oito Um Dois E três Quatro Cinco Seis Seis E oito Tudo bem até aí? Vamos mais uma vez lá do início Vai Cinco Seis 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 Sete Oito Se achou Se achou Se achou que eu expliquei muito rápido Voltei no vídeo aí Dá uma olhada Fique à vontade Lembrando também que essa coreografia A gente consegue fazer em qualquer espaço Ou seja, eu estou com um espaço pequeno aqui Mas eu estou conseguindo executar E está fluindo muito bem Tudo bem? Vou do início E eu continuo Cinco Seis Sete Oito E o Ha A Tananana E cinco Seis Sete E oito Um E dois Três E quatro Cinco E seis Sete Oito E um Dois E três Quatro Cinco Seis E sete Oito E um Dois E três Quatro Cinco Seis Sete E oito E Daqui Ou Eu vou levantar Ombro Desculpa Cotovelo Esquerdo Direito Sete Oito Ou Meu braço direito está em cima Fiz Pã Pã Ok? Minha perna esquerda vai fazer Pã Pã Flexiona Ã Estica A Junto com o braço Eu fiz Ou Quando eu fizer Ou Meu tronco Vai desequilibrar Para trás Sete Oito Ou A É Ou A Sete Oito E Ou A Tudo bem? Até aí? Daí Eu fiz isso Vou voltar Essa perna Minha esquerda Para o lugar E vou abrir Direita Esquerda Direita Duas vezes Ok? Só até aí Vamos de novo Então eu fiz lá Ã 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 E abri Fechei Abri Fechei Piso Piso Pulo Pulo E volto Abro E abro Duas vezes Tem um braço aqui que vai junto com a gente Olha Fiz lá Ã Subi Subi Voltei a perna Eu vou descer os braços juntos E Agora eu vou fazer Perna direita e braço direito Subi Voltei Subi Voltei Repeti Duas vezes O mesmo braço Tudo bem até aí? Então tá Vamos só até aí de novo Lá do início Vou explicar devagar novamente Sete Oito Um E Dois Três E Quatro Cinco Seis Sete E Oito Um E Dois Três E Quatro Cinco E Seis Sete Oito E Um Dois E Três Volto Quatro Cinco Seis E Sete Oito E Um Dois E Três Quatro Cinco Seis Sete E Oito E Um E Dois Três Quatro Cinco E Seis Tudo bem até aí? Então tá Vamos fazer novamente na música Essa coreografia E daí a gente finaliza nossa aula Tudo bem? Vamos lá Vamos comigo, vem Cinco Seis Sete Oito E Um E Dois Três Quatro E Oh 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 Ah Ah Um E Dois Três Quatro E Cinco E Seis Sete Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Seis Dois E Três E Ah 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 Isso aí Agora ó Vou pausar aqui Vamos só terminar essa aula aqui agora Então eu fiz Olha Um Tararã Tan Can Ah Tan Tararã Tan Tan Ah Abri Fechei Abri Fechei Piso Piso Uou Tchá Tchá Voltei Abro 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 Duas Vezes Não é isso? Parei aqui O que eu vou fazer? Vou recolher essa minha perna esquerda E vou juntá-la lá na direita Trazer o meu braço Esquerdo Ele vai passar Sete Oito Passei Passei Rodei Abaixei Levantei Pisei Pisei perna esquerda Atrás Coloquei a minha mão direita No meu ouvido E agora eu vou imaginar Que eu sou um DJ Tá? E essa minha mão aqui A direita Ela está segurando O meu fone de ouvido E essa minha mão esquerda Aqui Vai fazer o scratch Só que eu coloco isso tudo Em formato de dança Eu vou balançar Balançar Sete Oito Ó Ó Sete E Sete E Oito E Tcharararará Ok? Então eu faço isso Voltando lá Fiz lá Abri Duas Vezes Não é isso? Ei Ei Rodei E abaixei Isso Bi Trás Mãozinha Balança Balança Ok? Vamos ligado aqui Sete, oito Isso aí, vem comigo Não volta a perna Abri, fechei Abri, fechei Piso, piso Voltei Uma, duas Duas vezes E juntei Abaixei, subi Mãozinha, desculpa Perninha, mãozinha Desculpa, mais uma vez Subi, perna esquerda atrás A mão vem separada E eu balanço e balanço Ok? Tudo bem até aí? Vamos do início Para a gente finalizar isso aqui Lembrando mais uma vez, gente Desculpa se eu estou sendo repetitivo Só volta lá o vídeo, assiste O que tem dificuldade, tenta Passar um pouco lento Usa as ferramentas disponíveis No YouTube Tá bom? Cinco Seis Sete Oito Um e dois Três e quatro Cinco Seis Sete E oito Um e dois Três e quatro Três e cinco E seis Sete Oito e um Dois e três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois e três Três e quatro Três e quatro Cinco Seis Sete E oito E um E dois Três Quatro Cinco Seis Três e sete Tudo bem Até aí Vamos fazer na música agora E a gente vai encerrar a aula Tá bom? Aguardo os comentários de vocês lá também No YouTube Falando como que foi treinar em casa Como que essa O que que essa aula É É Surtiu em vocês Em questão de sentimento Tá? E não esqueçam de se hidratar Durante as aulas Bebom água Por favor Tá bom? Vamos lá Vem comigo Bora Vai Cinco Seis Sete Dois Cinco Seis 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 C Seis mudou Su E C Seis Sim ou não? Vamos mais uma, vai! Vem comigo! 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3! 5, 6, 7, 8! Pessoal, então é isso Agradeço demais a presença de vocês Espero que vocês tenham gostado E breve a gente vai estar juntos Para a gente divertir mais E que a dança seja Uma ferramenta muito importante Nesse momento Para cuidar da nossa saúde física, mental E que A gente consiga passar dessa rapidinho Tá bom? Um beijo Saudades e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho